Reforma da Previdência Municipal Primeiro nós temos que entender o que é a receita do FUNPREV, como é que ela se comporta e como é que ela está prevista na nossa lei. Esse artigo é da Lei 3628, de 2008, que estrutura a organização do fundo, conselho administrativo e plano de benefícios. No artigo 14 ele traz, são fontes do plano de custeio do regime próprio de Previdência de União da Vitória, as seguintes. Contribuição previdenciária do município, contribuição previdenciária dos segurados ativos, contribuição previdenciária dos segurados aposentados e dos pensionistas, observados os limites do regime geral de Previdência Social, hoje R$ 7.087,22. Receitas decorrentes de aplicações financeiras e receitas patrimoniais. Não temos mais aplicação de receita financeira, a não ser a da taxa de administração. Não há mais valores lá, no fundo, para ter receita de rendimentos. Valores recebidos a título de compensação financeira em razão do artigo, do parágrafo 9 do artigo 201, que é o COMPREV, daqueles servidores que ingressam no serviço público e têm um tempo de INSS, e aqui são aposentados, o FUNPREV tem que ir até o INSS e resgatar esses valores de contribuição. Também é uma forma de receita. Demais dotações previstas no orçamento municipal. Pois bem, as contribuições previdenciárias estão lá no artigo 15. E aí, a contribuição do município sobre a folha de pagamento hoje é de 22%. Então, se hipoteticamente a folha mensal é R$ 5 milhões, 22% sobre R$ 5 milhões é de responsabilidade do município de Nona Vitória para com o FUNPREV. Aí eu vou pular aqui para o terceiro, que eu deixei destacado em amarelo o segundo, que é importante para nós. A da contribuição normal dos servidores ativos, 14%. Da contribuição normal dos aposentados, apenas aquilo que ultrapassa o regime geral de previdência, a qual citei o valor agora há pouco. Então, o servidor aposentado e o pensionista só contribuem com aquilo que passa de R$ 7.087,00. No inciso 2, nós temos a contribuição suplementar mensal de responsabilidade do município para recompor as formas, as reservas matemáticas relativas ao serviço passado dos servidores, a qual será definida mediante avaliação atorial anual, produzindo seus feitos a partir desta lei, conforme estipulado no artigo 74. Então, todos os problemas, toda a insuficiência financeira do nosso fundo, acarretada, somada com os equívocos cometidos ao longo desses 30 anos, está nesse inciso 2 aí. Através do cálculo do déficit técnico atuarial anual. Então, o município tem que aportar essa deficiência. Está na lei. E de onde que saiu isso? De onde que saiu esse inciso 2? Da Constituição Federal do Brasil, artigo 40. Ecoassumimento do déficit. Então, aqui explica que para a obtenção do equilíbrio financeiro e atuarial, é necessário o cálculo atorial anual, que vai trazer o quanto o fundo de previdência teria que ter hoje em conta para satisfazer a demanda de todos os servidores pensionistas dependentes até a morte, até encerrar esse benefício. De todos, de todos. A projeção aí de 70 anos. Então, por isso que é um cálculo hipotético, mas que teria que ter hoje no fundo de previdência, e eu digo fundo porque não é autarquia, não é instituto, pelo princípio da unicidade, ele é vinculado ao CNPJ da prefeitura. Portanto, as grandes responsabilidades, as grandes decisões, sempre foram atreladas aos prefeitos. Muito embora ele tenha um conselho administrativo, com presidente, vice-presidente, mas quem toma as decisões, quem toma as decisões, é o prefeito, e por meio de lei, esta casa aqui aprova. Então, sempre foi atrelado, as grandes decisões sempre ficaram atreladas ao prefeito municipal. Seja quem for, de 92 até aqui. Isso tem que ficar muito claro. E aí as leis que foram aprovadas aqui, ora beneficiaram, ora prejudicaram, ora deixaram estagnado a norma jurídica municipal, e que também trouxe um grande prejuízo para o nosso fundo de previdência. Hoje a dívida está lá no finalzinho, R$ 544.521.438,34. Este montante, essa quantia, é sobre o que eu acabei de esplanar aqui, em relação ao que o fundo tinha que ter hoje. Se você pegar num raio de 100 quilômetros aqui, nós temos quatro municípios com regime próprio de previdência. Nenhum tem o equilíbrio autarial, nenhum. Mas o único que não tem mais equilíbrio financeiro é o nosso. Porto União tem equilíbrio financeiro, São Mateus tem equilíbrio financeiro, e os municípios aí da Ampla Norte e da região de Santa Catarina têm equilíbrio financeiro. Nós não temos nenhum financeiro e nenhum atuarial. Foram amputadas as nossas duas pernas em relação à saúde financeira do nosso fundo. E aqui, está muito pequeno aqui, mas eu vou ler ali. Em 2021, em função do inciso segundo do artigo 15 da lei 3628 de União da Vitória, que é o nosso plano de benefícios. 2021 tem que ser aportado R$ 19.769.599,92. É este valor que o prefeito vem recorrentemente dizendo na imprensa que está fazendo o maior aporte da história do fundo de previdência. Lembramos que na gestão passada, anterior a essa, foi votada uma lei aqui que limitou em 2%, em 2% esse aporte. Lei inconstitucional revogada pelos senhores e senhoras vereadores neste ano aqui. Pois bem, vamos para a emenda constitucional 103. A aplicabilidade obrigatória. O que foi obrigado por essa lei? Um cronograma obrigatório. A adequação das alíquotas de contribuição feita nesta Casa de Leis, legislatura passada em 2020, agosto de 2020. Aumentou de 11 para 14, o do servidor aumentou de 16 para 22, o do empregador. Por quê? Porque a lei manda que se aumentar 1 do servidor, tem que aumentar em dobro o do empregador. Benefícios limitados à pensão por morte. Então, hoje só se paga com o fundo de previdência, aposentadoria e pensão. Não se pode pagar auxílio natalidade, licença maternidade, auxílio reclusão, qualquer outro benefício que não seja aposentadoria e pensão. Os demais benefícios têm que ser de responsabilidade e arcados pelo município e não mais pelo fundo. Objeto da emenda condicional 103. E o município já limitou isso nessa mesma lei que elevou a alíquota de contribuição. Instituição do regime de previdência complementar, aprovado por vossas excelências. Agora, em novembro de outubro de 2021. E quero ressaltar aqui que nós só tivemos três reuniões com a empresa ABC Prev. Dia 13 de novembro, depois do feriado, eu encaminhei um ofício para a prefeitura municipal dizendo que eu participaria da reunião. Sob pena de responsabilidade de chamar a polícia se não deixasse eu participar. E encaminhei o ofício alencando o artigo 10 da Constituição Brasileira. Porque de manhã, nesse dia 13, no período da manhã, queriam fazer uma reunião somente com os cargos comissionados e os dois agentes públicos lá que estão à frente desse projeto. Cito, vice-prefeito Jairo Clivate e Sr. Cachoeira com a empresa e demais comissionados. Não aceitei, fiquei a par e passo do dia 13, 14 e 15 do lado da empresa. E no dia 14 e 15 alguns vereadores participaram da reunião lá na rede ferroviária, lá no espaço da cultura. Portanto, três reuniões, um terço dessas reuniões os vereadores participaram. Então, quando dizem que o sindicato participou desde maio de 2021, é falácia, é mentira. A primeira reunião, o primeiro contato que nós tivemos com essa empresa foi dia 13 de outubro de 2021. A administração, sim, desde maio. Os sindicatos, a partir do dia 13, cujo as vossas excelências também tiveram a oportunidade de participar e aprovaram por unanimidade o projeto de regime complementar de previdência, obrigação da emenda constitucional 103. Aplicabilidade imediata e obrigatória. normas não auto-aplicáveis. Não está no rol nenhum artigo da emenda constitucional 103, nenhum artigo da Constituição Federal está dizendo, está trazendo um cronograma para aplicar a aplicabilidade dessas normas. Não existe. Idade mínima, tempo de contribuição, cálculo de proventos e aposentadoria, pensão por morte. Isso é de independência e autonomia do município. E aonde está escrito isso? Artigo 40. O regime próprio de previdência social dos servidores, titulares de cargos efetivos de caráter contributivo, solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, dos servidores, dos aposentados, dos pensionistas. Lembram que eu li 1, 2 e 3 da nossa lei municipal está em consonância com a Constituição Federal. E principalmente ali em vermelho e amarelo. critérios que preservem o equilíbrio financeiro atarial. Isso está na lei, isso está na Constituição Federal desde 1998. Desde 1998. Então, agora estão dizendo que o fundo está quebrado, se ele já trazia esse instituto para ter o equilíbrio financeiro lá em 1998 por alguns anos. O servidor abrangido no regime será aposentado. Daí ele traz, isso já é o artigo 40 com a emenda 103. No âmbito da União, 62 anos se mulher e 65 anos se homem. No âmbito do... Daí em amarelo, no âmbito dos estados, distritos federais e municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda à respectiva condição e lei orgânica, um dos projetos que está vindo para cá, que está contido lá no anteprojeto. Um projeto é de emenda à lei orgânica que existe o quoro qualificado para ser aprovado. observados o tempo de contribuição e demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. A outra lei complementar vai trazer contido no seu bojo, em todos os seus dispositivos, os demais. O plano de benefício em que pese licença maternidade, aqueles que saíram do rol e a idade mínima, tempo de contribuição, composição do cálculo de aposentadoria, pensão por morte, tudo vai ser alvo deste projeto de lei complementar que também virá para esta casa de leis e que as vossas excelências vão ter o tempo de apreciar e tomar as medidas pertinentes. Lembrando que tem um desequilíbrio aqui na balança. A administração está pagando R$ 48 mil para uma empresa, o dinheiro do contribuinte. O sindicato não dispõe desse valor para contrapor o estudo técnico, mas indico aos senhores e senhoras, vossas excelências vereadores e vereadoras, que a Câmara Municipal tem condição de contratar um corpo técnico para discutir de par, de igualdade, com paridade, essa emenda. E aí, com os principais interessados, aqueles que são a maior vítima, as maiores vítimas do sistema da incúria, da inércia, da falta de zelo, da falta de cuidado durante todos esses 30 anos. Não é o servidor. O servidor sempre pagou. O servidor sempre pagou, porque é compulsório, é obrigatório. Ele não tem como chegar lá no FUNPREV e dizer, não desconte do meu salário esse ano, esse mês. A Prefeitura deixou de fazer isso naquele inciso segundo, que deixou de aportar, que fez lei com 2% limitando, que deu da ação em pagamento em terreno, dilapidando esse recurso que estava aplicado dos exercícios anteriores, da soma dos serviços passados, que hoje não existe mais, e que é dinheiro nosso. Nós tiramos do nosso bolso e contribuímos socialmente para ter uma aposentadoria. Se nós não tivermos uma aposentadoria, aí não é contribuição social, aí é confisco. Estão confiscando do nosso salário o respectivo valor. Regras atuais. Aposentadoria por idade. Nós temos aposentadoria por idade e contribuição, por idade, por invalidez, compulsória, auxílio-doença saiu daqui do fundo, foi para a Prefeitura, e quanto ao dependente, nós temos a pensão por morte e o auxílio-recusão. O auxílio-recusão também hoje faz parte da responsabilidade do ente. A emenda 47 no artigo 3º traz uma regra especial que na emenda constitucional 41 e diga-se de passagem, a emenda constitucional 20, a emenda constitucional 41 e a emenda constitucional 47 valeu para todos. Não deixaram fora estados e municípios como desta vez. Valeu para todos. E a 47 veio corrigir um erro da 41 que é exatamente a regra de transição. Que a 41 deixou de fora a regra de transição. Para cada ano a mais trabalhado desde que o servidor tenha entrado no serviço antes de 16 de dezembro de 98, para cada ano a mais de contribuição diminuir um de idade. Então vamos supor hoje é 50 anos para professora e 25 de contribuição. Se ela tiver 26 de contribuição 49 de idade. Se ela tiver 27 de contribuição 48 de idade. É esse o fator. Antes de 2003, quem entrou antes de 2003 tem integralidade e paridade. sai com a última remuneração e paridade. Se tiver aumento para o servidor da ativa, na mesma proporção deve ser para o servidor aposentado. Depois de 2003, nós já temos média. Quem entrou depois de 2003 aposenta-se com 80% da média das maiores remunerações no que dita a emenda constitucional 41. Aqui é a proposta. Aqui é a proposta da emenda constitucional que traz nos mesmos termos, do mesmo jeito que está lá na 103. 62 anos de idade sem mulher, 65 sem homem, 57 professora e 60 professor. Para professora teve um prejuízo maior. Para o professor aumentou 5 anos, para o professor aumentou 7 anos. E proposta da ABC PREV, 60 anos de idade de ser homem, 57, essa é a regra permanente, 25 de contribuição, tem que ter 10 no serviço público, desses 25, e 5 no cargo que se dará a aposentadoria. Para o professor e professora, aí tem uma diminuição, essa é a regra permanente, mas na transitória tem uma diminuição de 5 anos. Primeira regra de transição, 52 anos professora, 57 professor, 25 de contribuição, 20 de serviço público, 5 no cargo que se dará a aposentadoria, e aqui a maior gravidade. Somatório de idade e tempo de contribuição, incluídas suas fações, equivalente a 84 se mulher, 94 se homem. Isso quer dizer que eu tenho que ter 52, 25, 25, e somar contribuição e mais idade, tem que dar 84. Então, para uma professora se aposentar hoje, depois de aprovada essa regra, vai ter que ter, nesta regra, 52 anos de idade e 32 de contribuição para fechar 84. Essa regra dos pontos, ela é muito prejudicial, nociva aos direitos já conquistados na presunção, na expectativa de direito dos professores que estão aí quase se aposentando. E aí, a partir de janeiro de 2023, aumenta o ponto. 85, 86, 87, 88, até 92 para a professora e até 100 para o professor. A proposição do sindicato magistério, mesma idade, mesmo tempo de contribuição e incluir 15 anos para a professora, porque lá no regime geral de previdência ficou assim, 20 anos para o homem, 15 anos para a mulher. Se nós levarmos em consideração que aumentou 7, que aumentou 2 para a professora, estamos colocando aqui proposição do sindicato e do magistério que seja incluído o inciso lá colocando 15 anos de efetivo exercício para a professora. E aí, o somatório dos pontos, nós diminuímos para 78 para a professora e 88 para a professora. Então, diminuímos 6 pontos para cada. Proposição do sindicato. Segunda regra de transição. 52 anos de idade, 55 se professor. 20 anos de contribuição se mulher, 30 anos de contribuição se homem, 20 no cargo e 5 onde se dará a aposentadoria. Essa é a proposta da ABC Preve, adicional correspondente ao tempo que faltava. Portanto, ao tempo de contribuição. Se uma professora hoje tem 50 anos de idade, já preencheu a idade, aliás, 52, preencheu a idade, ela tem que ter 25. se tem 23, falta 2. Tempo correspondente, mais 2. Vai ter que ficar 4. Vai ter que ficar 4. Porque a correspondente é o tempo que faltava. Se falta 6 meses, vai ter que ficar 1 ano. Essa é a regra. Proposição do sindicato. Mesma coisa aqui, diminuir de 15 anos para a professora e essa regra de transição que seja diminuída para 50%. Da onde eu tirei isso? Vários. Vários regimes próprios que já fizeram reforma deixaram essa regra pelo aquilo que eu falei anteriormente sobre independência e autonomia do município. Então, proposição do sindicato. Que nessa segunda regra diminua de... Correspondente ao tempo diminua, que é 100, diminua pela metade. 50. Ou seja, se uma professora falta 1 ano para se aposentar, ficará 1 ano e meio. E aqui, o que nós achamos mais horrível, mais... Não tem na emenda condicional 103, não vi em nenhum ordenamento jurídico previdenciário esse instituto. Procurei e não achei. Serão computados como... Não serão computados como o tempo de magistério, que é os 25 anos especial do professor, pela sua condição especial, que até antes de 80, até 1980, era considerada na lei atividade penosa. Tiraram essa denominação e colocaram magistério, tempo de magistério especial. Não serão computados como o tempo de magistério o período de afastamento para tratar de interesse particular. Até aí tudo bem. Não está exercendo. Agora, o período que o servidor estiver afastado em gozo, primeiro essa palavra em gozo, remete a benefício, remete a usufruir, e doença não é benefício, em tratamento de saúde, em afastamento para tratamento de saúde, quando superior a 12 meses, contínuos ou não, durante toda a sua vida laboral. Então, isso quer dizer que, se o professor ficar doente mais que 12 meses, o décimo terceiro mês, o décimo quarto mês, o décimo quinto, não vai contar como tempo de magistério. Ele está sendo punido duas vezes, uma pela moléstia e, segundo, pela lei. Período que o servidor estiver em gozo de afastamento do tratamento de saúde, esse, depois que nós ponderamos, incluíram esse inciso terceiro, que nem existia. que aí eu ponderei a questão de doenças graves, neoplasia maligna, cegueira, doença mental, enfim, todas aquelas elencadas nessa lei 7713, que é uma lei federal. E aí incluíram, incluíram esse inciso aumentando para 24 meses, mas o vigésimo quinto mês não conta, o vigésimo sexto mês não conta. Durante toda a vida, durante toda a vida funcional dessa professora e desse professor. Aberração jurídica, a nosso ver. se isso passar, nós vamos entrar com medidas judicial cabíveis. E quero ressaltar que o sindicato magistério já possui duas ações civil pública contra a administração por má gestão do fundo. Uma é da lei, dos 2%, que foi revogada, mas o valor correspondente que não foi aplicado conforme o inciso 2, nós estamos cobrando na justiça, através dessa ação civil pública. Já está quase no finalzinho. Aí aqui, nós colocamos a proposição do sindicato em relação a esse dispositivo que consideramos inconstitucional. Por quê? Porque dentro da própria lei, dentro da mesma lei desse anteprojeto que será aprovado aqui, no artigo 3º, que é do servidor público municipal ocupando o que exerce atividades e disposição de agentes químicos, físico, biológico, é a insolubridade, a pericurisidade, enfim, aquilo que os nossos heróis da saúde estão aqui toda a segunda-feira e sexta-feira estão na rua querendo preservar esse direito, aqui, nessa mesma lei, no parágrafo 4º, ele diz, será computado. Será computado. Por que o magistério não pode ser computado? se o servidor da saúde merecidamente pode? Então, mesma regra, mesma regra para os dois. Não vamos tratar diferente aqui as classes que são exercidas de forma especial, tanto o professor como o agente de saúde ou exposto a algum risco. E ali, está dizendo que será computado afastamento para usufruir licença-prêmio, licença para tratamento de saúde. E aqui, não colocaram em gozo, usufruir. Só colocá-lo, licença. Motivo de acidente, doença profissional do trabalho, lógico, tem que ter, contar, não foi culpa dele. Licença gestante, salário-materialidade e as demais, doação de sangue, alistamento como eleitor, participação em júri, enfim. Considerando a aprovação da lei, da aprovação do projeto, da emenda, a lei orgânica e a lei cumprimentar, nós pedimos a aprovação do projeto, das referidas leis, um período de 180 dias para que as normas entrem em vigor. Então, solicitamos ao município esta condição, após a, e é deles, é competência do executivo. Eles têm que enviar o projeto para cá com essa proposição, se acatarem. caso não, teremos que ver aqui na Casa de Leis como proceder, de que forma a Casa de Leis, as vossas excelências, terão condições de alterar esses dispositivos, dizendo, de já, que nós somos, se não for dessa forma, totalmente contra, e em que pese a comoção social, as manifestações vão continuar, porque é o único, a única luta que nós temos, o único direito que nós temos é esse. E aí, judicialmente, o que couber? Criar um dispositivo trazendo a possibilidade para os servidores que requerem licença sem vencimento para fins particulares possam continuar a contribuir facultativamente para o RPPS, para que mantenha aquela receita do servidor que se afastou. E aí, ele vai ter que contribuir com o 14% referente ao pagamento, a remuneração dele, e o 22% do empregador. Ele se afasta, isso, aonde que nós tiramos? Na lei previdenciária do Estado do Paraná, existe essa condição. Então, legalmente, é possível. Para que ele possa se afastar para desempenhar atividades de assuntos particulares, mas que continue contribuindo para o sistema. E que isso traga mais uma forma de receita para o fundo. Seria isso, seriam essas as considerações, o tempo é curto, eu já passei 14 minutos do meu tempo, e eu deixo aqui uma frase do Woody Allen, os maus, sem dúvida, entenderam alguma coisa que os bons ignoraram. É só uma reflexão. Muito obrigado pela atenção, tenham todos uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Legenda por Sônia Ruberti